Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso tutorial, onde nós vamos criar a máscara do Darth Vader. Conforme vocês se recordam, nós começamos de um simples planing, um planing bem primitivo, e a partir desse planing nós fomos criando algumas extrusões de malha até chegar nesse resultado que vocês podem ver aí. Mas ainda assim nós vamos melhorar bastante esse resultado. Então agora nós temos que criar já a parte do capacete. A parte do capacete, como vocês podem ver aqui, ela não é tão difícil, porém ainda assim pode ser um desafio para algumas pessoas. Vou mostrar para vocês porquê. Vamos voltar aqui à modelagem. Se eu for modelar esse capacete da forma livre, eu vou ter um pouco de trabalho, porque vocês sabem que a gente poder modelar da forma livre, como vocês viram aqui, ela puxa, puxa, puxa polígono e quando você vai ver você já perdeu algum tempo, certo? Então para isso eu vou utilizar um recurso de usar um dos primitivos. Vou centralizar o ponto pivô da máscara primeiro, centralizar o ponto pivô, ok. Vou criar aqui na minha cena, na perspectiva, um cilindro, um cilindro aqui com a quantidade X de divisões, tá. Neste caso aqui, 18 divisões, vou colocar 20 divisões para ficar um número exato. Vamos converter em Edit Poly. Convertemos. Vou deletar a parte de cima e a parte de baixo. E vou alinhar com a ferramenta Align a cabeça aqui do nosso personagem. Então vamos alinhar a cabeça e criar um efeito aqui, como se fosse uma coroa, certo? Então entrou justamente nesse ponto. Na vista Front, eu vou perceber isso agora. Mas vejam que ela tem uma leve caída para trás. Então vou ter que fazer aqui o mesmo resultado. Vou reduzir aqui a altura primeiro e vou girar esse objeto aqui a alguns graus para trás. Vamos girar aqui primeiramente. Vejam que os graus foram girados aqui. A cabeça intercepta um pouquinho, mas não tem problema. Nós vamos consertar isso em seguida. E agora na vista lateral, vista Left, vou selecionar a parte desse objeto e vou aumentar aqui manualmente. Então como vocês podem ver, já temos aí a base inicial do capacete. Continuando sobre a base inicial, eu quero fazer essa divisão posteriormente. Então por isso, eu vou selecionar essa Edge inicial e a Edge final, ou seja, da frente e de trás. Vamos dar aqui um chamfer, chamfrar essa Edge até determinado ponto, ok? E agora vamos fazer o Bride. Então aplicamos aqui o Bride a essa Edge, para poder unir as duas extremidades. O Bride, na verdade, vai ser aplicado aqui. Não está centralizado. Agora sim, damos um Connect e eu puxo aqui para cima. Então vou fazer, na verdade, aqui um quadrado. Então, criamos aqui o nosso primeiro quadrado, certo? Que seria aí o capacete do Darth Vader. Agora eu tenho que tentar aqui ver uma proporção de distância entre o início aqui do capacete e o topo. Eu posso calcular aqui como se tivesse um olho aqui, tá? Replicado aqui dentro. Então nós temos duas alturas aqui de olhos. É como se eu pegasse esse olho e recortasse aqui. Fica bem simples, mas algumas pessoas aí podem não entender. Então vamos fazer. Eu vou deixar aqui, mais ou menos nesse ponto. Vou pegar o olho do personagem aqui. Vou dar aqui alguns Grounds. Vou criar uma cópia. Então nós temos aqui a altura de dois olhos. Então eu criei aqui um olho. Vou centralizar o ponto pivô. Vou criar aqui outro olho. Então nós temos aqui duas vezes a altura do próprio olho do personagem. Com isso, com essa referência, eu já consigo modelar. Então eu vou criar aqui um Connect. Vou criar mais um Connect aqui. E aqui eu vou fazer o arredondamento desse capacete. Vamos fechar mais um Connect. E o capacete foi criado. Como vocês podem ver aí, já podemos deletar esse olho que criamos, tá? E temos esse arco aí que vai representar o capacete. Uma vez que esse arco foi criado, agora nós podemos já modelar exatamente como nós fizemos no rosto do personagem. Então aqui eu já vou começar pela lateral, tá? Vou dar um Bride. Damos um Bride aqui entre essas duas esquinas. Vou dar um Connect. Na vista Front, vou definir mais ou menos aqui a largura. Lembrando que nós temos também a referência, tá? A referência aqui, ela ficou bem longe. Observem que a referência aqui, ela já distanciou. Mas a nossa referência principal está sendo essa daqui, tá? E não aquela referência de frente. Mas olhando pela referência de frente, vocês vão notar que aqui o capacete já é bem mais alto. Aqui é... termina o desenho, digamos assim. Então vou fazer aqui o mesmo resultado. Vou descer até um pouquinho mais, pra ficar mais próximo possível. Tá? Vou selecionar aqui a parte superior do capacete. E vou descer um pouco mais próximo da cabeça aqui do personagem. Ok. Aqui acredito que esteja bom. A vista Front, mais uma vez, vou deixar mais ou menos nesse ponto. E agora vou dar um Chamfer. Dessa quina selecionada. Então vou aplicar um Chamfer aqui com três segmentos. Tá? Temos aqui a nova malha que foi criada. E agora vamos começar a criar a malha das bases. Então vou criar aqui a base inicial. Vou executar um Bride. Outro Bride. E manualmente, vou reposicionar esses pontos de Vertex. Criando esse tipo de círculo aqui em volta da cabeça. Então vejam aí que já criamos o primeiro. Vamos fazer agora o segundo. Então vou puxar aqui a minha extrusão de malha. Posso reduzir aqui também, tá? A qualquer momento. Utilizando um indicador de escala. E aqui eu vou ter que fazer uma conexão. Vamos dar um Connect. Para poder fechar aqui perfeitamente. Então damos um Bride. E mais um aqui, Bride. Então vejam como já começa a aparecer aí o capacete também. Aparentemente é mais simples do que vocês imaginavam. Nós temos um capacete já aparecendo aqui na cena. Mas ainda temos alguns detalhes para fazer. Então vamos continuar aqui. Vou fazer uma nova extração de malha. Vamos dar um Bride. Uma nova extração em Bride. E assim sucessivamente até terminar aí essa etapa. Então mais uma vez. Vou extrair esse modelo aqui. Vou fazer um Bride. Um novo Bride. E manualmente vou posicionar os pontinhos de Edge. Então manualmente vou posicionar um pouco para a direita. Aqui o mesmo procedimento. E aqui vai para a esquerda. Então ele vai fechando aqui na cúpula, né? Na parte superior da cabeça. E nós vamos fazendo aqui algumas conexões extras. Aqui o mesmo procedimento. Connect. E agora eu vou puxar ao contrário. Vou puxar daqui de cima. Então eu puxei aqui uma nova extrusão de malha. E vou aplicar um Bride. Aqui eu vou fechar esse Bride. Aqui mesmo procedimento. Bride. E eu vou procurar aqui o que eu posso fazer para poder fechar essa malha aqui. Essa topologia. Então para poder fechar vocês podem ver aqui que nós temos uma topologia bastante regular. Então é uma topologia que não ajuda nesse fechamento. Eu vou dar um Ring aqui. Começar com um Ring e um Connect. Vou fechar esses duas Edge aqui primeiro. Através do Bride. E aqui para poder fechar. Vejam que fechou um triângulo. Mas eu quero um quadrado. Então eu vou dar um Ring. Um Connect. E agora eu vou afastar esses pontinhos de Vertex aqui um pouco para trás. E aqui automaticamente nós criamos um quadrado. Damos um Cap. O mesmo procedimento será feito na parte de trás do capacete. Vou fazer aqui. Vou extrair algumas malhas. Vamos fazer alguns Brides. E aos poucos nós vamos dinamizando essa forma de trabalhar. Que vocês vão perceber que de acordo com o que vocês sabiam lá no início do tutorial. Agora vocês já estão mais tranquilos nessa parte. Já estão prevendo alguma coisa que vai ser feita. Aqui o mesmo procedimento. Como que nós vamos fechar isso aqui. Então eu imagino o seguinte. Vou abrir aqui um pouco mais. Vou fazer uma conexão. Nesse modelo aqui. Nesse polígono. Essa conexão aqui eu vou criar uma nova extrusão de malha. Vou fazer uma conexão aqui para poder fechar. Um Bride. Mais um Bride aqui fechando a parte de baixo. Como vocês podem ver nós vamos cair no mesmo critério anterior. Chegamos no momento que nós temos a conexão. Porém é uma conexão irregular. Uma conexão que não está exata para poder conectar as Edges de baixo. As Edges de cima. Então tudo que eu vou fazer aqui é somente chanfrar. Então vou chanfrar essa Edge aqui. Com dois segmentos. E agora sim já podemos conectar tudo perfeitamente. Vejam que ao aplicar o Bride. Temos dois quadrados sobrando aqui. E damos um Cap. E assim fechamos o nosso modelo. A parte superior desse modelo na verdade. Aqui é óbvio que você tem que modelar com calma. Fazer toda essa parte aqui ficar bem suave. Para que seu modelo final ele fique bastante real. Isso aqui é algo que vai ficar para os estudantes aí. Que estão aprendendo do 3D Max. No caso de tutorial nós não vamos deixar muito detalhe nessa parte. Por se tratar de ser um tutorial não é um trabalho nem nada do tipo. Ok? E aqui para a gente poder fechar. Voltamos a velha métrica do Symmetry. Então eu vou aplicar aqui o Symmetry. A essa parte central. Vamos dar o Ring. Um Connect. E vamos aplicar o Symmetry. Aplicamos o Symmetry. Vamos converter como Edit Poly. E agora eu tenho que fazer essa pequena curva do olho aqui do personagem. Então temos uma pequena curva aqui acontecendo. Para poder criar essa pequena curva. Vamos fazer uma nova extração de malha. Vamos abrir essa extração de malha com a escala. Ok? Vejam aí que a malha foi aberta. Agora na vista front. Com muito cuidado para não selecionar os vertex lá atrás. Porque você pode acabar acidentalmente selecionando esses vertex. Nós vamos selecionar um a um aqui. E vamos fazer essa alteração. Então vejam o que eu vou selecionar aqui. Selecionei dois vertex por exemplo. Mas vamos selecionando todos eles manualmente. Aqui eu vou descer um pouco. Vou puxar para o lado. E vejam como aos poucos nós conseguimos chegar a esse resultado. Ok. Mais uma vez. Vou selecionar aqui o capacete. Como vocês podem ver aí. Essa curva foi criada. Agora eu vou puxar um pouquinho somente. Vou deixar aqui uma pequena malha para esse objeto. Na vista left. Botão L. Eu vou tentar melhorar um pouco esse capacete. Primeiro eu vou voltar na front. E vou tirar essa metade. Do capacete. Agora sim. Eu consigo ver um pouco melhor aqui. E vamos deixar aqui essa malha bem reta. Ok. Para a gente poder finalizar. Vamos voltar para a vista front. Botão F. E agora eu tenho que levar esses objetos. Vamos separar aqui a nossa referência. Eu tenho que levar esse capacete até a base. Então vamos selecionar aqui os pontinhos vertex da base. Vamos dizer que esses pontinhos vão pertencer à base. E eu vou distribuir esses pontinhos aqui. De acordo com a minha referência. Lembrando que a referência é somente uma ideia para a gente poder chegar aqui ao nosso ponto. Ela não é algo definitivo. Ou algo já definido para ser o modelo. Então chegamos aqui a esse ponto. Como vocês podem ver aí. Temos a nossa referência já aplicada ao capacete. Aqui na vista lateral nós podemos descer um pouco aqui. Então eu vou primeiramente aplicar um ring. Um connect. Deixar o connect aqui bem abaixo. E vou utilizar esses pontos aqui selecionados abaixo. Para poder reforçar o capacete. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Vejam aí que o reforço acontece. Vamos alinhar aqui bem perfeitamente. E aqui o mesmo resultado. Então eu quero descer já alinhando aqui os pontinhos de vertex. E temos que voltar nesses mesmos pontos. E puxá-los um pouco para fora. Então para que o capacete fique bem reto a malha desse capacete. Vou puxar um pouquinho para fora aqui. E aqui finalizamos essa edição. Como vocês podem ver. O capacete está praticamente pronto. Ao aplicar o symmetry deste capacete. Ele fecha exatamente aqui no meio. Nós temos aqui um fechamento. Eu vou descer esse pontinho de vertex um pouco. Para deixar ele encontrando aqui um pouco melhor. Ok. Vamos aplicar o symmetry mais uma vez. Vamos ver todo o nosso modelo agora. Como vocês podem ver mais uma vez. De acordo com a nossa referência. Ele está bem próximo. Mas ainda temos que reforçar mais essa descida. Ela desce quase que em cima do ombro dele aqui. Ok. Então eu posso descer mais esse capacete. Vou deixar aqui mais ou menos. Vou fechar aqui essa parte central. Com a escala. Vamos selecionar aqui a escala dessa parte central. E vamos fechar aqui. Deixar aqui o mais próximo possível. Ok. E mais uma vez. Vou reforçar essa parte aqui. Vou puxar o capacete. O mais para frente possível. Vou puxar aqui. Vamos puxando os pontinhos de vertex. Até cobrir toda essa área. E voltamos aqui. A seleção um pouco para o alto. Vejam aí que o capacete já tomou forma. Agora é só ajustar mesmo essa proporção. Sempre trazendo as edges para frente. Vejam aí que a proporção já está bem melhor agora. Em relação ao capacete. Aqui vou dar um colapso. Para poder juntar esses dois pontinhos de vertex. Já que nós temos que alinhá-los aqui. Em relação ao centro do objeto. Vou utilizar a ferramenta make planar. Então temos aqui a make planar no eixo X. Que vai fechar aqui esse alinhamento. Vamos ver como está ficando o nosso modelo. Então vou selecionar a parte central dele. Somente a parte da frente que é mais correta. Vamos dar um symmetry. E aqui já temos o capacete do personagem. Alguns ajustes aqui vão ajudar. Mas a gente pode parar nesse ponto. Se eu aplicar por exemplo a ferramenta shell. E um turbo smooth. Nós já temos aqui uma aparência bem próxima. Do capacete do personagem. Então vou sair aqui da visualização. Como vocês podem ver aí. Ele já ficou bem próximo. Do resultado. Vai faltar só esses canduítes aqui. Que eu falei. Que ia colocar lá no início. Certo? Essa parte de trás também do personagem. Nós podemos aumentá-la um pouco. Ela está bem pequena. Então vou utilizar aqui a seleção suave. E vou aumentar essa parte. Vou deixá-la bem aqui. Bem próxima ao capacete. E aqui podemos aplicar mais um symmetry. Então vou sair aqui do soft selection. Seleção suave. Vou aplicar mais um symmetry. Para que as duas partes fiquem iguais. Convertemos esse objeto no edit poly. Mesmo procedimento aqui. Eu vou converter essa simetria em edit poly. Vejam que parte do personagem vai aparecer aqui. Pelo menos na cabeça. Então mais uma vez. Selecionamos a seleção suave. E vamos reduzir esse tamanho. Reduzimos esse tamanho. E aplicamos a ferramenta symmetry. Mais uma vez. Então vou sair da seleção suave. E damos um symmetry. Convertemos em edit poly. E agora já podemos começar a detalhar esse personagem. Então os primeiros detalhes aqui. Vai começar pelo próprio nariz. Então vamos criar aqui um bride. Aqui no bride. Eu vou fechar essa parte. Aliás. Vou deletar isso aqui. Vou dar um looping. Eu vou puxar para dentro. Vou reduzir aqui com a escala. Mais uma vez. Vou reduzir com a escala. Fizendo aqui uma pequena cavidade. E agora sim. Eu vou fechar aqui com o bride. Então vou fechar o bride aqui algumas vezes. Vamos fechar esse modelo. Ok. Vou aplicar um ring. E tenho que criar a quantidade de divisões corretas ali. Para linkar acima. Eu vou criar aqui. Três divisões. Uma, duas, três. Vou fazer aqui inicialmente com três divisões. Vamos ver se vai fazer a conexão correta. Realmente não fechou. Vai faltar uma aqui. Mas essa uma aqui eu posso fazer um connect. Primeiro um ring. Um connect com um segmento. Vou distanciar esse um segmento aqui. Aliás, posso dar um target weld. E vejam aí que ao aplicar a simetria já vai fechar esse pequeno bloco. Então vamos aplicar a simetria aqui. Ferramenta Symmetry. E convertemos em Edit Poly. Na boca do personagem o mesmo procedimento. Vou selecionar aqui toda essa borda. E vou puxá-la para dentro. Certo? Aqui o mesmo procedimento. Selecionei toda a borda. Vou puxá-la para dentro. E aqui eu tenho que criar essa grade. Esse efeito dessa grade. Então para poder criar esse efeito. Vamos na vista front. Eu vou criar aqui primeiro. Um efeito aqui de um box. Vamos ver aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Cinco buracos, digamos assim. Até na nossa referência também temos a mesma quantidade. Mas voltando aqui ao nosso objeto. Primeiro eu vou criar... Vou continuar com aquela mesma referência de planes que nós utilizamos lá no início. Então eu vou criar um plane primeiramente. Como se fosse aquela primeira cavidade. Vamos converter com o Edit Poly. E vou reduzir esse plane aqui agora. Então vamos fazer aqui que ele se alinhe de acordo com aquela imagem. Então vamos alinhar esse plane aqui à nossa vista. Então ele vai começar aqui. E vai terminar mais ou menos aqui. Ele tem um pequeno grau de inclinação. Vai terminar mais ou menos nesse ponto. Ok. Agora, na vista front mais uma vez, vou criar essa extrusão. E vou trazer esse ponto de vertex até a base. Com o nosso Edge Constraints. Então eu trouxe esse ponto de Edge até a base. Vejam que ainda assim não fechou perfeitamente. Então vamos desmarcar o Constraints. E agora sim temos esse fechamento. Com a utilização desse plane, eu já quero fazer aquelas cavidades, aqueles buracos. Então vamos dar um Connect primeiro. A esse Connect aqui, vou fazer mais algumas conexões. Ok. E agora eu vou fazer o recorte manualmente. Com a ferramenta Cut, que nós vimos lá no início. Então vamos recortar aqui. Selecionei Cut. Vou recortar aqui até a parte superior. Desse modelo. Mesmo procedimento aqui abaixo. Vamos recortar também. Uma linha reta. E agora eu vou fazer as cavidades. Uma, duas, três. Com esse modelo já criado, vou fazer a simetria. Vamos aplicar a simetria. Vocês podem notar aí que ela foi aplicada perfeitamente. Converter como Edit Poly. E agora eu vou criar uma cópia desse objeto. Por que criar uma cópia? Primeiro se cria uma cópia. Criei essa cópia. Vou inverter o normal dela. Ou seja, o Flip. Juntamos os dois objetos com a ferramenta Itet. E por último, damos um Bride. Só que esse Bride aqui vai ser geral. Então selecionamos todo o nosso objeto. E damos um Bride aqui para poder unir as barras. Como vocês podem ver aí, criou a grade perfeitamente. Na grade de baixo, não é diferente. Só que ela tem um desenho um pouco diferente aqui em relação à grade superior. Certo? Então vou fazer aqui esse mesmo desenho. Não tenho problemas com isso. Vamos lá na vista Front. Eu vou usar um recurso agora um pouco diferente. Vou utilizar as Lines. Então vamos criar aqui uma Line. Uma linha grande. Vou converter essa Line. Na verdade nem preciso converter, porque ela já é uma Spline. E vamos dividir essa Line aqui algumas vezes. Vou colocar aqui oito divisões. Aproximadamente. Vamos dar um Divide. Com essas oito divisões, temos que converter esses pontos em Bezier. E com os Bezier, os pontos que foram selecionados, vamos saltar de um ponto a um. Então selecionei o primeiro. O segundo, aliás. Vou selecionar o quarto. O sexto. E o oitavo ponto. E vamos descer aqui em relação à nossa Viewport. Vamos habilitar aqui Enable em Render e Enable em Viewport. Certo? Vou colocar aqui quatro sides ou quatro lados e vou girar 45 graus. E aqui vou criar uma nova cópia. Porém esse alinhamento dessa nova cópia será aqui na lateral. Então vejam aí que alinhamos um novo objeto. Mais uma vez criamos uma cópia. A cópia aqui não está bem posicionada. Vamos colocar bem central. Ok? E fazemos o mesmo resultado aqui algumas vezes. Então vejam que a grade foi criada. Criamos essa grade. Vou converter esse objeto. E fazemos o mesmo resultado aqui em Render e Enable 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 em Render e